Então que bora, pra começar mais um vídeo top pra vocês aí, hein No outro vídeo eu tava subindo com aquela lá Naquele lá, no total tava 2x2, o Hello e o Breno aí, ó Então que bora, hein, a gente tá com a mesma linha Linha 4 passes, vermelha Vamos tá subindo essa daqui, que é o mesmo modelo da outra Que eu tava soltando no outro vídeo aí, ó Tá soltando essa aqui, agora que rasgou a outra Arrubou, então, acompanha aí, vai pra lá, mano Vamos lá, acompanha aí, deixa um like no vídeo, hein, pô Deixa um like no vídeo aí, vamos que vamos, hein Vou tá tomando pra gravar aqui no chapéu Tá acompanhando aí, deixa um like aí no vídeo, hein Olha dentro do rapacinho, eu tô lá com a brecha Quero me enrapar, logo eu, é feito pipeiro Campeão do bolão Aqui em Natal, eu quero ver ter um pipeiro maior que eu Se tiver, eu desconheço Se tiver, comenta aqui, quer um melhor, aqui em Natal Só não é eu, né Só não é eu, né, Breno Só eu sim Brincadeira, rapaz, bora que bora, acompanha aí, ó Brincadeira da parte, começando mais um vídeo pra vocês aí Cadê a tua hora? Tirar ravião Vai tirar ravião? Que bora, né, pra tu ver essa aqui, ó, grandinha aqui, ó Que bora, rapaz, deixa um like aí no vídeo, deixa um like, hein Até que tem um like aí, vamos que bora, hein Deixa essa aqui tá boa também, né A outra tá raboazinha A pipinha tá raboazinha Tirar alguns cabelinhos aqui, pra ficar bem Comentando, pra não ficar tão pesada, né Vamos que bora, pô Deixa um like aí, quem não curtir Quem curtir esse vídeo, vai cair Um pipão cheio de linha no seu quintal aí, então Curta aí, ó Vai cair um pipão aí no seu quintal cheio de linha Um pipão do malvatar ou do Papai Noel Vai cair um pipão do Papai Noel no seu quintal, se você curtir Eita, viu, tá falando também Olha que bora, a pipa tá boa também Ou se eu vou ter que reajustar ela, igual eu já ajustei a outra Acho que sim, acho que não Ela que vai sacar do pipa combate, que ia sem raviola Mas só que essa aqui tem raviola Aí por baixo, vem, velho Tá sem que eu der esse vacilo de novo, velho Tá sem que eu der esse vacilo de novo, velho Eu vou passar na tua mão, tu não vai nem ver, velho Vai vim tanto, vai vim tanto assim, ó Vem por baixo Eita, soltando Se tu puxar, só voar, velho Que eu soltei a linha em frente aí Tô indo aqui, ó Vai cair de encontra Vai cair de encontra Caraca, tomei legal, ropa, vou recuperar lá, hein Poxa Tomei ela, hein, vou recuperar lá Caramba E é um de encontra legal agora, né Vou pegar aqui não, ropa, acompanha Meus cambitos aí, ó, minhas canelinhas Poxa, eu puxei Cuidado de encontra com uma murcha Menos soltando de murcha, rapaz Desculperei aqui, tá na mão, hein Põe aí, acompanha A gente tá com uma pipa murcha, rapaz Se tu puxar de encontra, ele fez costar uma murcha Não puxar, uma murcha tem mais vantagem Que a murcha, ela é apropriada pra puxão, tá ligado? Ai, cansei, ó Vem correndo lá de baixo até aqui em cima Vamos lá, pra subir de novo, hein Vamos subir de novo, acompanha aí, hein Deixa um like aí, curtindo o vídeo, ó Tem que curar aí, curtindo aí, ó Bora que bora, hein E aí, Tietchan 3x2, né, no final Qual? Só o lingalho aqui Então peguei e deixou a planinha marcada É, vai ter puxado, tu cortava, velho Eu vi Vamos lá, rapaz, vamos enrolar aqui Vamos mais novo subir Mas não me cortou aí Com uma murcha lá embaixo Pra achar dele A gente tá murchando demais Mas ela é apropriada com o vento fraco Porque com o vento fraco, tem que cair pro lado E pra murcha, murcha todinha, ó Tem que vingar aqui Murcha Desafio é esse Vingar a linha aqui É, pra subir novo, hein Tá, corta ele agora, pai Nesse vídeo eu tomei réu, já Nesse vídeo eu tomei esse réu aí A gente vai cortar ele agora Vou botar o cabrinho mais pra frente Porque ele tá muito Tem dificuldade de picar a pipa Mas eu vou botar mais pra frente Pra ver se fica melhor, hein Vamos lá, jogar pro alto Um rockball, né Vou botar o melhor, ó Vamos lá, acompanha aí Tá cansado, né Vem pra sombra Tá isolado, hein Vou dar na mão, hein Tá no cabrinho mesmo, hein Vem vindo por baixo aqui, ó Ih, deixa eu passar por baixo já era Corra não, pra trás não Ah, também assim é covardia, né Perno Cortou em dois pedaços, sacanagem mesmo Corta assim é covardia, hein Não vai pegar pra mim Oxalé Era o feio da bexiga, só corta assim na Na covardia, covarde Olha aí, deixa eu enrolar aqui Teve sorte, tem que correr Eu ia dar na mão, aí foi e pegou meu cabrinho Pegou meu cabrinho rabião e fatiou minha pipa Eu vou tomar só pipa aí, eu tomar Tô cheio de raivinha aqui, tô cheio de raivinha já Que bom, acompanha aí, vai para lá Vai curtindo aí, hein E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.